Sobre a Fazenda, por que eu me posicionei aí contra o participante Vini? Já há muitos dias, se eu não me engano 4, 5 dias atrás, foi falado da parte da Deulane que tanto a Ellen, a Moranguinho, quanto o André não seriam uma prioridade para o grupo dela. Isso sendo motivado muito mais pelo Vini, pela Deulane também. Ou seja, não preciso dizer que, na minha opinião, a Ellen estaria no grupo errado, ou ela tem que fazer o jogo dela. Estou aqui dando um plato para vocês, que eu estou acompanhando a Fazenda, não tanto como gostaria, mas o pouco que eu estou vendo é o seguinte, peço a vocês que votem para que o Vini saia, independente de quem vá para a roça, porque tanto ele quanto a Deulane estão levando a Ellen na falsidade. Todo o restante do grupo só segue o bonde, exceto ali que eu posso dizer o André. Todo o restante do bonde segue o grupo. Então é uma opressão ou não é? Oprime ou não oprime? Para mim, oprime muito, porque a Ellen teve um raciocínio dentro da educação dela, do jogo, como ela faz, ela se dá bem com o grupo B e com o grupo A. Ela é educada e ela trata todo mundo bem, cozinha para todo mundo, faz a comida ali, suco, seja lá o que for, para todo mundo, sem exceção. Conversa com todo mundo, agradecer o Pelé ontem pelo Pelé não ter votado a ela, não ter votado nela. O Pelé é meu camarada e ele tem mantido isso lá dentro até. Assim como o André também, que é um parceiro nosso aqui da música, né? Então os caras têm esse carinho comigo e eu percebo que reflete ali dentro do jogo pela forma que ela joga, claro, e também por essa questão de parceria que a gente tem. Então se a Ellen se coloca de uma forma, como ela se colocou de educação e falar com os participantes do grupo B, existe uma opressão sobre ela hoje. Então eu peço a vocês que votem para que saia realmente o primeiro puxa-saco aí, que puxa-saco da Deolando o tempo inteiro, né? E fazia na cabeça das outras pessoas, jogando a Ellen contra um grupo ou contra um jogo e evitando, tratando mal, eu estou percebendo tudo isso. Então é meu papo sobre o jogo, não estou achando legal, estou achando uma covardia até. Então eu acho que é uma covardia, porque assim, imagina a Ellen faz a comida para todo mundo, suco, sem exceção de grupo A, grupo B, trata todo mundo na boa educação. Imagine quando ela sair, ela ver a quantidade de coisas que estão falando mal dela, tanto o Vini quanto a Deolando e falando mal da Ellen o tempo todo, minando já um campo. Eu acho até que é muito mais sobre a questão de inveja, porque a Ellen se dá bem dos dois lados. E eu não acho justo, porque ela não está sabendo o que está acontecendo ali dentro, ela não está vendo, eu acho até que ela já começou a sentir que está sendo evitada por eles. Então eu acho de uma covardia absurda, não estou gostando desse tipo de jogo, principalmente porque se ela se fala e se faz dentro do grupo A, o próprio grupo A está agindo com falsidade contra ela. Então como é o Vini que está na roça, eu peço que vocês votem para que ele saia. Vamos supor, seja lá na fazenda, você vota para a pessoa ficar, né? Então vote em quem a gente quer que fique. Eu peço a vocês que votem para que ele saia. Porque assim, como é ele que está hoje, então é isso aí, a bola da vez. E não está sendo maneira essa atitude do próprio grupo A sendo falso com a Ellen, sacou? Com a moranguinha dentro do jogo. Tomare, tomare que a venda caia dos olhos dela, meu Deus do céu, que ela fazia o jogo dela, sem bagulho de grupo. É muita covardia, é muita falsidade, pô. Aí não pode, certo? O próprio grupo, pô, falando mal, aí não tem como. Bom, estou nessa torcida aí. Tem mais uns vídeos aí, para vocês verem como é que a gente conta com a torcida de vocês. E o que é o certo é o certo, e o certo vai vencer, e o certo vai prevalecer. Certo? É isso, estou nessa torcida aí. Hipocrisia não rola, falsidade não rola, né, pô? Vambora. Detalhe, o jogo não é de ninguém não, tá, gente? O jogo está ali para todos os participantes. Ninguém pode oprimir ninguém, ninguém é dono de grupo nenhum, ninguém tem que cumprir ordem de fulano e de ciclano. Isso é um jogo, certo? Atividade, que eu estou ligado nessa parada. Atividade, que eu estou ligado nessa parada.